Já está na hora do clube parar de mamar nas tetas da Prefeitura. Até porque recebeu muitos milhões, na verdade, mais de 4 milhões de reais pela participação na Copa do Brasil do ano passado e o valor que recebeu pelo direito de imagem da transmissão da partida do Tocantinópolis contra o Atlético Paranaense. E pelo que eu tenho acompanhado, através da justiça, do trabalho, deram fim no dinheiro do Tocantinópolis Esporte Clube. Primeiro, um dos diretores, quando eu procurei para ele o que eles iriam fazer com esse dinheiro, eles disseram que iam trocar o gramado do estádio João Ribeiro, reativar a piscina, na verdade, ela nunca foi ativada, arrumar a quadra de esporte, colocar uma academia lá dentro para que os torcedores se transformassem em sócio-torcedores e pudessem usufruir da academia e também da piscina. E nós não vimos nada. Pagaram o maior mico nessa última partida, salvo que conseguiram o empate, justamente por causa do abagão. Todo o preparatório para o jogo é feito pela equipe da prefeitura, todo o maquinário. Eu fui lá, na segunda-feira, estavam todos os agentes de limpeza, as meninas que vêm em rua, os rapazes que acompanham elas, estavam lá limpando os bancos do estádio. Uma empresa, vamos esquecer não, o Tocantinópolis Esporte Clube é uma empresa com CNPJ. Nenhum dos vereadores aqui já acompanhou mais o Tocantinópolis Esporte Clube do que eu. Eu fui um dos pioneiros na transmissão de jogos através da internet. Inclusive, estava na diretoria quando o Tocantinópolis Esporte Clube foi campeão em 2015. Mas nem por isso eu vou abraçar uma causa por amor ao futebol. Até porque a gente vê que muitas pessoas precisando do braço do poder público e é negável. Ou então tem que comprar, ou pelo menos o óleo para arrumar o maquinário. Mas lá no dia eu vi os agentes de limpeza, aquele pessoal faz a limpeza com aquele motorzinho de roçar, as meninas lá que varrem em rua, que estavam todas lá, sem esquecer do gerador do município também, que foi levado para lá. E estava durante a transmissão o pessoal da TV erroneamente dizendo é o gerador do estádio. Mas do jeito que o Tocantinópolis Esporte Clube já se apossou de tudo, já virou uma fusão, né? Mas tudo irregular. Todo mundo sabe que aquilo ali não pode. O que está acontecendo, até porque o time já tem como andar com braço, com pernas próprias. Não estou aqui dizendo que não mereça também não, mas já não amou demais. Está na hora de alguém dar um freio nisso aí, infelizmente. Eu fui lá, porque estão me... Como é que dizem tudo? Dizem que estão me preparando uma suma para me dar. Se eu voltava na farmácia básica e se eu fosse no estádio, eu fui. Encontrei o Bonifácio, encontrei o prefeito, encontrei o secretário, encontrei o bajulador, e ninguém fez nada. Até porque a formiga sabe a folha que corta. Eu estou numa briga pela justiça. Ninguém me viu pedir nada para mim. Eu estou muito satisfeito com esse salário de vereador, porque ele está servindo para me ajudar muita gente. Mas, se achar que vão me intimidar, não vão não. Eu voltei na farmácia básica sexta-feira e saí de lá com os remédios que disseram que não tinha. O senhor foi lá pedir o remédio e não tem. Eu fui com a receita e saí de lá com os remédios. É complicado a situação do Corpo de Tocantinópolis, enquanto o time que tem milhões, dizem que tem, que eu duvido muito, fica com todas as regalias e todo o aparato da prefeitura. Já deixo aqui avisado que a representação já está pronta e estou só esperando o advogado me devolver porque ele está colocando os termos jurídicos para me entregar para o Ministério Público porque alguém tem que forçar esse time a andar com as próprias pernas. Não estou aqui dizendo que é para acabar com o time não, mas já recebe 36 mil por mês e aí ainda tem todo o aparato da prefeitura. Inclusive teve um rapaz que se acidentou naquele dia, não sei se você sabe disso, na hora que fechou o Corpo, um senhor de rodado, que é o eletricista ali da Beira Rio, queimou o braço todinho e ainda não sei se o Tocantinópolis foi lá saber da situação que ele está depois do acontecido. Porque tem abandonado todo mundo. Quem entra na justiça, fizeram acordos e não pagaram. Acordos de 42 mil reais foram feitos com um jogador impedindo seus direitos. Concordaram em pagar 25 mil parcelado e não pagaram uma passada sequer tendo quase 5 milhões na cota. O que deixa a minar dúvida de que não existe mais esse dinheiro, infelizmente. Mas, ainda bem que o time está conseguindo se classificar, conseguiu receber dinheiro de novo da CBF, acho que 150 mil, e mais, vai receber mais o dinheiro do direito de imagem da transmissão. Muito obrigado.